Valeu amigo! Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu perguntei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus Cuidar da sua vida Abençoar Vou correr com você Até o fim Eu sei Também sou alguém que te faz tão bem Quis me tirar do mal Eu percebi Disse palavras que eu mereci Então pra sempre é lindo Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo Da sua vida Abençoar Vou correr com você Até o fim Eu sei Eu sei Eu sei Abençoar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ah!